Olá pessoal, Oxmaru aqui, então galera, estamos aqui de volta para o Harry Potter e as Relíquias da Morte Dessa vez mais uma missão de resgatar os trouxas, mano Mais uma, né? Pra variar Mas enfim, vamos lá galera, sem enrolação Bora aqui, vai tomar o maior cuidado do mundo agora, né? Usando a capa, como sempre Bora lá Cara, mas... Isso é estranho, velho, ele... Desaperta o negócio quando... Aí, porque eu tenho que chegar em cima também, né? Eu acho que eu tô apertando antes, se eu aperto antes... Ou não, não entendo Apertei aquela hora, eu saí da capa Aí, tá vendo? Que bizarro, velho Aí, que droga, mano, eles já me viram Que que adianta? Você vai recolher as coisas Acontece isso Não adianta muita coisa, né? Bom, pelos GTs não vão me ver Eu entrei aqui por trás da casa, já tô invisível Eles vão ficar me procurando ali igual o otário Caramba Eu tenho que parar? Boa Espero que alguém venha nesse cantinho aqui, né? Não faço ideia de onde eu tenho que ir Pra ali Beleza Naquele canto de lá Vamos só ficar mais atento agora Que eu já comecei mal Já comecei sendo visto Tomar muito cuidado Tem um carinha andando aí Eu não sei com qual magia que eu tô habilitado aqui Mas eu vou deixar os desmaios Com frigo não Com frigo é violenta demais Que eu acho ela mais rápida Tem ninguém vindo aqui pra cima de mim não, né, velho? Ai, foi, foi Vamos lá Eu tô assustando com o meu próprio passo aqui, velho O barulho aqui é do meu próprio passo Ah, velho, tá de sacanagem Onde que puseram a mulher, mano? Tá louco Ai, eu encostei no cara Ai, caraca Sai, 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 sai Corre, corre Ai, beleza Ai, aqui me viram Me viram aqui, velho Ai, caraca Pronta Ele tá mandando eu ir pra ali mesmo E tudo que eu menos queria Ela vem pra cá Porque tem nega aqui, velho Ai, 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 ai Tem os caras aqui Os caras já estão em cima Os caras vão vir tudo quanto é lado agora, mano Vou esperar esse desgraçado sair dali agora Não desiste, mano Não tinha Harry Potter aqui não Isso aí é uma coisa que passou na cabeça de vocês Dura eu conseguir ir pra lá agora, né? Essa aí, eu acho a melhor parte desse jogo É essa parte aqui Que ela dá um pouco mais de tensão Ela é no stealth e tal, né? Você viu que ele já é complicado, mano Ah, você tá de sacanagem Eu vou derrubar esses caras, velho Na moral Você vai ficar aí o dia inteiro? Dane-se Pronto Pronto Deixa ele, deixa ele vir Vou derrubar esse outro aí também Tentar fazer a mesma tática Não sei se ele vai voltar pra cá Voltou Meu pai Quase que ele encosta em mim, velho Você tá doido Eu vou sair daqui o mais rápido possível Cuidado pra não esbarrar em ninguém Ficar aqui nesse canto Esse cara já tá começando a parar, tá? Já tem dementador ali É o cão chupando manga, velho São seis pessoas Agora que eu salvei a primeira Bora lá Deu um latido aí O cachorro foi no jogo mesmo, tá? Vamos que vamos Até que enfim, uma parte legal nesse jogo aqui, velho Que eu não tô gostando Ai, vocês é doido? Manda pra um lado e depois volta Tá, tô mandando eu ir pela calçada Tô mandando eu ir pra... Ah, pra dentro Vou sair daqui, seus infelizes Caramba, deixa eu ficar aqui Essa guia desse jogo aqui é meio Meio doente também, né, velho A gente vai chegar lá Pra aquele lado de trás, né? Mas, pô, os caras do ladinho Presos do ladinho Dos comensais da morte É muita sacanagem, né, velho? Quem tá passando aqui perto de mim? Aquele cara ali, será? Tem dementador aqui, velho Tá tenso o negócio Bora ali Tem uma pessoa aqui atrás, será? Não Tem uma entradinha aqui, né? Pra esse lado Ó Dementador aqui tá o bicho, hein Não precisa recuperar aqui minha capa, velho Eu só tô perdendo, mano Eu vou aparecer, eu vou aparecer Eu vou ser mostrado Tem que parar Agora vamos esperar aqui um pouco, né? Recuperar a capa Pra voltar Esse troço de capa aqui também é chato, hein, velho O negócio é essa capa ali Ela mostra os símbolos da relíquia da morte Se vocês não entenderam, vocês... Espero que o jogo explique Se não explicar, eu explico, tá? Tem um comensal da morte aqui Ou... Ou é um dementador Nenhum nem outro Bora lá Eu já tava aqui dentro, né, velho Eles podiam ter deixado eu ir ali Pra salvar a senhora que tá aqui Já direto Acho que eles estão liberando Uma por uma, né? Bora lá Esse aqui vai ser fácil Caramba, velho Você viu que eu tive que correr aqui pro cantinho, né? Dois de seis Talta gente, mano Talta muita gente Trouxa ele nem viu Aqui tá de costa também Ó Eu ouvi uma musiquinha, velho Parece Isso, musiquinha de Natal Ah, é isso mesmo Que tosco Sai daqui, gente Essa é a música de Natal Comemoração muito importante Pros noobs, né? Pros noobs, ó Pros trouxas E pros bruxos não é Ok Deixa eu ficar parado aqui E aquela barrinha ali É um desespero, velho Ele chama Uma barra de desespero Cara, tem um comensal da morte Em cima de mim Tá andando perto Maldito Eu fico difícil de recuperar, velho Comensal da morte? Não, eu tô confundindo Elementador Com o comensal da morte, cara Ah Vamos passar esse momento de tensão aqui Bora Eu peço desculpas, galera Porque o meu comentário Não vão estar No nível que comecei nessa série, tá? Dando muita informação pra vocês Porque o jogo Realmente Ele Não ajuda Pra dar uma informação Sinceramente Não ajuda mesmo Tem que sair de novo Mas que inferno, hein? Negócio de sair e entrar dos lugares Vamos Ficar aqui nesse canto de novo Recuperar Deixa eu ver onde que eles estão andando, velho Tem que olhar Que eu não vi Vamos recuperar toda a capa aqui agora Aqui pra trás Vamos andar Não precisa recuperar tudo também, não Só não posso me arriscar demais, né? E nem morrer Depois de fazer isso tudo aqui Morrer Não dá certo Opa, já tô vendo Toda vez que você chega perto de uma casa Acontece aquela musiquinha ali, né? Bom, isso aqui vai ser mais fácil Apesar que tem um mais atrás ali, né? Tem que salvar da maneira mais rápida possível A maldita ainda fala, né? Não é o que você salva Ah, obrigado Não sei o que Some, velho Só aparata Desaparata E tchau Sabe? Mas é demais, velho Bora lá Tô completo Não viram Esses são burros, hein? Você tá doido Deixa eu sair daqui, velho Não viram A minha presença É porque eu tô encostando neles, né? Não posso encostar Aí ela conversou ainda Tem que selar a boca desse povo aí Desses trouxas Porque tá difícil, hein? Tô invisível Vocês não eram pra eu não me ver Também Eu fico mais assustado que tudo Ah, fantasma Não deixa o fantasma me pegar Tipo, eu fico mais assustado que Os próprios Comensais da morte Com os próprios comensais da morte ali Que isso, velho Alguém aparatou aqui Dá muito medo essas aparatação Porque eu penso que eles estão aparatando em cima de mim Vamos passar aqui do ladinho No canto De boa Sossegado Tá lá pra cima Tem gente 3 de 6, né? Aqui Vem aqui Ok, como sempre Sempre os mesmos comentáriozinhos Preconceituosos E pá Tipo, os seguidores do Voldemort Eu fico ainda um pouco pra entender Qual que é Tá, eles concordam Com o que o Voldemort prega Mas o que o Voldemort prega Depois Vamos dizer assim Da unificação dos bruxos, né? Enfim É um pouco estranho Se tem hora eu acho Sinceramente Deixa eu voltar pra cá Pra maldito Caramba, velho 4 de 6 Aqui De novo Pra baixo Tô tomando mal cuidado, velho Aquela hora eu apareci Não deu muito certo Tô muito perigoso Vamos lá Nossa Passar ali entre aqueles dois ali Tão dificultando as coisas Pra gente, hein, velho Não, mas dá pra passar Só preciso me Recuperar mais um pouco aqui, mano Aí dá Passar de boa Bora lá Esperar a barrinha carregar um pouco Vai, 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 vai Ok Carregou tudo, né? Melhor Bora Até agora tá tudo bem sucedido Depois é que tá demorando um pouco Tem mais um ali E tá meio que um virado de costa Pro lado de lá Outro pro lado de cá Então não vai ter muito perigo, não Esse lugar aqui Até tá meio defendido, né? Mas eu fico imaginando Por que que os caras Prendem os trouxas aqui, mano? Assim, no meio do Relento No frio Sabe? As coisas sem sentido Que eu vou te falar Simplesmente eles jogam coisa Pra dar assim Simplesmente pra colocar Gameplay, né? Só isso Coisas que não fazem O menor sentido Vou tentar ficar aqui Bem no meio Desgramado ainda Vira a cabeça ali Falta pra cá Pra demônio Aí Vou ter que sair daqui agora Falta só um Galera E agora salvar Eu posso até ser visto Agora não dá nada Então beleza É pra ali Já vamos passar rápido Aqui desse povo Eu fico com medo De encostar neles, mano Aí situação complica Ainda mais nesse campo Aberto aqui Vamos lá pra cima agora Vamos esperar A barra subir aqui Um pouco A andada ali é longa Depois daquele carro ali, né? Bora, bora, bora E lá vamos nós Os caras paratando em cima Da gente Que é foda São tempo Muito perigoso Meu ano Eu tenho que chegar logo ali Tem que me proteger Eu não sei se é pra cá Tá? Sei que eu vou me proteger aqui Eu preciso Vamos lá Vamos esperar um pouco Pelo menos Eles tiveram Uma decência De fazer cenários Bem feitos Esse aqui mesmo É um cenário bem da hora Se fosse pra explorar Coisa do tipo, né? E esse aqui era O jogo da exploração, cara Sabe? Isso que eu fico Um pouco chateado Porque esse aqui Que é o jogo Verdadeiramente da exploração Mas enfim, né, velho Vamos parar de chorar E vamos contentar Com o que temos Por enquanto, né? Espero que um dia Eles lançam Façam mais jogos De Harry Potter Pra tentar vender mais aí Mas façam jogos De qualidade dessa vez Opa Esse aqui vai ser fácil De salvar Mas fácil ainda Já vou passar Pro canto de lá Vou esperar um pouquinho Vou recuperar Minha barra aqui, tá? Depois não adianta Eu querer voltar Com a capa Que eu não vou conseguir, né? Então vamos recuperar Um pouco Tal Os caras estão virados De costas O último Tá mais fácil, né? Pra salvar De um passarinho aqui Que tá E vamos lá, velho Missãozinha longa, hein? Nem sei quanto tempo De vídeo que tá dando Posso ser a menor ideia Bora lá Dá pra salvar ela logo Vamos salvar Volta pra cá Pra não Missão completa Até que enfim, mano É isso aí Vamos ver o que vai acontecer Eu terminei a missão na capa Eu continuei com a capa Ainda conversando com a Hermione Oh, yeah É isso aí Eu vou ter que Olhar o bosque Como sempre aqui Tá? A Hermione Grandeur Falou que já veio aqui Com os pais delas E Pais delas, né? Pai dela Pai e mãe dela Então é isso aí, galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Nós vamos aí Verificar o bosque E espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa um gostei Um favorito Vai me ajudar muito Na divulgação do vídeo Do canal O jogo tá sendo um pouco Decepcionante pra mim Talvez até por isso As gameplays Têm saindo um pouco Mais sem graça Mais ruins, tá? Então Eu peço um pouco de paciência Logo logo nós vamos ter A parte 2 O set parte 2 Dizem que é melhor um pouco que esse E é mais rápido também E nós vamos partir aí Pros Lego Harry Potter Vai ter muito jogo De Harry Potter ainda Depois do Lego Também vai ter muitas outras coisas Então é isso aí, galera Muito obrigado Grande abraço Valeu, falou E fui até o próximo vídeo De Harry Potter Fui!